Os últimos vazamentos de Thor Amor e Trovão, Thor Love and Thunder no original, podem explicar o retorno do Mjolnir no filme, e como Jane Foster de Natalie Portman se torna a poderosa Thor. Foi anunciado em 2019 que Jane Foster de Portman seria um dos muitos personagens familiares da Marvel que retornaria para o quarto episódio da franquia Thor. Com esse anúncio, veio a notícia de que Jane estaria se transformando na poderosa Thor no filme, e os fãs estão ocupados teorizando desde então sobre como o filme de Taika Waititi poderia dar a Jane seus poderes. Felizmente, alguns novos vazamentos de Thor Amor e Trovão podem finalmente fornecer a resposta a essa pergunta de longa data. O vazamento Vários novos conjuntos de fotos de Thor Amor e Trovão foram colocados online recentemente, revelando novas cenas com o Valkyria de Tessa Thompson e Jane Foster de Natalie Portman. As fotos do set também incluem novos olhares para uma das muitas construções do filme, que parece ser um santuário no lugar onde Odin de Anthony Hawkins faleceu em Thor Ragnarok, e onde Mjolnir foi quebrado momentos depois por Hela de Cate Blanchett. Um vídeo de uma conta de atualizações de Natalie Portman mostrou Natalie levitando no ar apanhada por algum tipo de tempestade de vento. É possível que este seja o momento em que ela obteve o Mjolnir. Embora não esteja claro o que exatamente está acontecendo, ainda é emocionante para os fãs ter um vislumbre da ação que pode haver. Houve algumas outras fotos dos sets de Thor Amor e Trovão, que mostram um memorial criado para Odin e Mjolnir em pedaços com Jane olhando para eles. Ela está lá para obter Mjolnir e há algum papel de Odin em consertar o martelo, é realmente uma coisa misteriosa. Assumindo que é realmente o que está acontecendo no último set de vídeo, esses vazamentos parecem confirmar o que muitos fãs da Marvel começaram a teorizar sobre Thor Amor e Trovão. Ou seja, que Jane se tornará poderosa Thor ao interagir com os pedaços do martelo quebrado de Thor. Esse momento, por sua vez, pode resultar no Mjolnir sendo reforjado apenas para Jane. Vemos também nos vazamentos, atores interpretando a cena de Hela destruindo o martelo de Thor, que seria uma encenação assim como aconteceu em Thor Ragnarok. Provavelmente o sentido desta cena seja contar as pessoas que não assistiram Thor Ragnarok o que aconteceu com o Mjolnir. Mjolnir também foi confirmado para essa participação para repetir a sua interpretação do Thor nessa peça. Bom, ficamos no aguardo de novos vazamentos, mas enquanto isso assista aos demais vídeos do canal e se inscreva para podermos te avisar quando surgirem novidades do mundo Marvel. Tchau!